Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenz, esse é o Papo de Dentista e hoje eu trouxe uma pessoa fantástica para conversar com a gente, é Miriam Elias. A Miriam é cirurgião dentista, ela trabalhou no Instituto Bibampos, as mulheres do Fabio Bibampos, foi responsável pela ISO 9000 dentro do Instituto, também teve a Escola do Pensamento de Saúde, foi consultora do Altera, ela é especialista em marketing, trabalhou com a gente muito tempo e durante a estada dela aqui no Altera, ela descobriu o coaching e ela começou a se desenvolver. Hoje a Miriam é coach e trabalha junto com a gente, prestando esse serviço para um monte de clientes e resolveu muito o nosso relacionamento e o desenvolvimento do profissional durante a consultoria, durante o desenvolvimento do seu negócio. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que ela tem a dizer. Bom pessoal, como eu falei, estou aqui com a Miriam Elias. Miriam é mais do que parceira da Altera, mais do que uma companheira de longa data de trabalho, Miriam é uma amiga pessoal e Dani, a gente tem uma historinha aí. Uma historinha de quase 10 anos. Bem interessante junto. Mas até começa por aí, tua história na odontologia que te levou ao coaching, né? Quer dizer, como foi essa trajetória? De onde eu saí, de onde eu saí? De endodontista coaching? A coaching. Eu me formei dentista, comecei a trabalhar com todo mundo, do consultório, trabalhando para os outros e tive uma experiência também na área de uma fabricante de produtos, de crimes dentais e produtos odontológicos, que foi no departamento de marketing. foi onde começou a minha história e aí eu fiz pós-graduação em marketing para entender o mercado, comecei o meu relacionamento com o mercado, entendendo o comportamento muito do dentista. E aí, já na continuidade ao início da minha história, eu me tornei, o Fabio e eu, meu ex-marido, fundamos o Fabio e Bancos. Nós fundamos, então, o Instituto Bancos de Odontologia, que foi quando a gente começou o nosso negócio, propriamente dito. Desde então, nós passamos, a gente entendeu, acho que desde o princípio mesmo, nós tínhamos um negócio na mão e fomos buscando ferramentas para isso. E uma das ferramentas que nós utilizamos e que foi muito efetiva foi a ISO 9000, que no primeiro momento eu não entendia muito o significado, mas depois, nada mais é do que um grande processo de gestão, né? Um sistema de gestão bastante burocrático, mas um sistema de gestão. E eu fui responsável pelo desenvolvimento e implantação e era responsável pela qualidade do Instituto Bancos, tanto na gestão de pessoas como na administração de recursos clínicos, compra, enfim. Todos os processos. Todos os processos. Processos, tudo que se relacionava a pessoas e processos, era gerido por mim, baseado nas normas ISO 9000. E aí começa a nossa história, né, Ligado? E então, quando o Altera foi, entrou na nossa vida, nós tínhamos também, junto com o Instituto Bancos, a Escola do Pensamento em Saúde, onde nós começamos os cursos de gestão para dentistas, gestão e marketing para clínicas odontológicas. E depois disso foi quando eu vim para o Altera. Utilizando essa competência que a Miriam teve, a gente trouxe ela para o Altera para ser uma das consultoras. Uma das consultoras. E foi uma coisa muito curiosa, que no meu período, né, todo o tempo que eu trabalhei como consultora de gestão do Altera, uma coisa começou a me chamar a atenção. Alguns casos eu tinha um sucesso tremendo, clientes com faturamento triplicado, a consultoria acontecia maravilhosamente bem e depois em outros clientes aquilo não andava, não fluía, não fluía, não fluía. E eu comecei a achar que era uma incompetência minha, alguma dificuldade. Na verdade, é importante dizer, isso não é um privilégio da Miriam, que ela sentia nos seus clientes. Na verdade, o Altera inteiro sente isso ainda e a gente conversa com outros consultores, né, como o Plínio, que é um grande amigo, ele relata a mesma coisa, quando eu decidi abrir a minha boca, eu entendi que isso é uma sensação comum. Todo mundo sentia que alguns negócios iam com o mesmo protocolo e outros não se desenvolvem. Porque, assim, eu entregava da mesma maneira e, às vezes, onde eu sentia uma dificuldade, o meu empenho era ainda maior e aquilo, e as coisas não aconteceram. Eu comecei a achar que, então, o problema, realmente, a dificuldade estava nas pessoas. Mas, como fazer, então, para que essas pessoas entendessem a importância e conseguissem levar adiante, olhassem para o seu negócio como um negócio, por mais que a gente dissesse, né, Ricardo? Desde o começo, no nosso primeiro contato com o cliente, a gente busca trazer essa consciência, né? Que as pessoas vão acontecer. Você, responsabilizando, e aí, nessa busca de uma solução, foi que eu encontrei o coaching. Mas, quando eu fui para o coaching, eu já imaginei que, talvez, eu fosse desenvolver habilidades em mim. Já durante o meu aprendizado, a minha formação, e também passando por um processo de coaching, né? Eu tenho um coaching também, é que eu percebi a efetividade na mudança de comportamento e na... quanto agir faz diferença. E aí, sim, comecei a entender que o coaching poderia ter essas ferramentas, tinha essas ferramentas que faltavam nesse... Para desenrolar. Para desenrolar, exatamente. Então, no sentido de trabalhar, desenvolvimento de habilidades ou mudança de comportamento... Explica um pouco para a gente o coaching. Isso. Qual que é a metodologia, assim? Primeiro, quais são os objetivos do coaching? Pois é. A amplitude do coaching é uma coisa... No sentido de nosso, aqui, né? No coaching, realmente, ele é amplamente utilizado em várias áreas. Mas, de um modo claro, de um modo claro... O coaching, ele busca identificar os objetivos de uma pessoa, de uma empresa... Pessoais e corporativos. Pessoais, corporativos, profissionais. Identificar quais são esses objetivos, né? Em que lugar... Uma foto inicial da pessoa, em que momento ela está. Ajudar a encontrar qual é o seu verdadeiro objetivo. E, daí, traçar os passos, né? As metas. A gente diz que o objetivo é o que é o ponto B. Você está no ponto A e quer chegar no ponto B. Então, você quer atingir um novo objetivo. E as metas são os passos para se atingir esse objetivo. Então, é uma metodologia que identifica isso. E vai criando, então, utilizando durante o processo ferramentas e metodologia... Para que o cliente chegue, saia desse ponto A e chegue no seu ponto B. O coaching, o termo em si, ele vem... E ela vai tangibilizando, né? A pessoa consegue visualizar... Isso é fundamental. Porque se tem uma coisa necessária no coaching, são os indicadores. Então, é... E eu acho assim, desculpa de te cortar, mas a gente vê nos clientes nossos... A gente vê situações como que alguns mentem para si mesmos. Então, eles acham que estão conquistando objetivos e que estão indo bem. Na verdade, eles não estão. E outros, por mais que eles estão indo bem, eles esquecem. Eles falam que não estão bem ainda. Eles nunca são eternos e insatisfeitos. Exatamente. Ele já conquistou várias coisas, mas ele nunca dá valor para aquilo que aconteceu. Então, tem um fator muito importante na primeira questão, né? De achar que não consegue e tal, que é o autoconhecimento, né, Ricardo? Se você não conhece as suas habilidades, se você não sabe das suas competências, se você não... E das suas fragilidades. Das suas fragilidades. Você está com dificuldade, né? De onde você está com dificuldade e de identificar para onde você quer que o seu negócio vá. Porque em alguns momentos você quer crescer, em outros momentos você quer estabilizar, ou você tem problemas com a sua equipe, de liderança, porque em alguns momentos o problema está no líder, não está nas pessoas. Enfim, esse autoconhecimento, ele gera exatamente já uma melhora da visão para onde você quer ir. E aí, quando você entende quais são as suas potencialidades, a gente trabalha muito isso em valores, né? Quando você vai trabalhar os valores... O problema é que quando a gente trabalha isso, a gente trabalha às vezes com certos clientes e a gente trabalha isso de uma maneira corporativa, né? Os valores da empresa, etc. E a gente, hoje no Altera, quando a gente faz um diagnóstico, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de achar os valores da empresa, que são aqueles ligados ao mercado, a gente já direciona ao coach, porque se ela tem uma dificuldade da empresa, é porque já existe uma dificuldade de achar o preço. Pessoal, exatamente. Então, a gente já percebe, é um sinal que você nos ajudou a ter um diagnóstico. Eu acho que em todas as experiências, né? Eu vejo profissionais num momento que não sabem se fazem uma especialização, se investem no negócio, ou se quer se aposentar, ou quer expandir. E muitas vezes... Quer ganhar mais, não quer trabalhar bem? Exatamente, administração do tempo. Então, são coisas que, depois, se não trabalhadas, o que acaba levando? Ah, insucesso. E a frustração. E a frustração, né? O sucesso, pra mim, é exatamente... É, a frustração do que não fez direito. Isso, de que eu não tenho capacidade. O peso, tá, coloca. E... E é uma bola de neve negativa. Exatamente. E é isso, se você não tem uma pequena conquista, você não consegue ir adiante, você se sente infeliz, você não consegue vislumbrar, e tem aquela fase, né? E as conquistas, né? São pequenas, às vezes, né? Às vezes. Pra algumas pessoas, né? Eu vejo clientes que comemoram o fato de eles terem conseguido fazer uma reunião. Semanal. 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 Semanal, uma reunião semanal, exatamente. De conseguir ter feito uma boa contratação. É. Porque, imagine isso, se você consegue... Como é que a gente pode falar de uma grande clínica, se o cara já se coloca numa... Exato. Nesse tipo de cura. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho essa brindagão. Não tem, desenvolve. Eu continuei muito de encontro com aquela questão de querer a poder. Mas você tem que saber o que você quer. E não é terapia, né, Miriam? Não. Não pode ser confundido com terapia, né? Muitas vezes me perguntam isso. Não. A terapia... Ele cheirar, mas... Cheirar, exato. Porque a terapia, ela tem foco no passado, trata traumas, questões que vão lá resgatar. Não. Não vão daqui, Diogo? É daqui pra frente. É olhar pro futuro e pras ações. Aprendizado, sim, com o passado. Ok. Mas não. É foco no futuro e daqui pra diante. Sem édipo, não tem nada a ver. Não, não, não. É um negócio. Mas, curiosamente, muitas pessoas confundem, inclusive, essa falta de ação, a falta de atividade com depressão. Entendi. O estado, parece que você muda, inclusive, os estados emocionais da pessoa. Porque é isso. Você é realizado, né? Quando você... Vamos falar a verdade, sabe? Fluxo, caixa azul, já melhora bastante. Óbvio, dinheiro é um objetivo meio. É, um objetivo meio. Mas é mais intrinseco. É mais intrinseco. É mais intrinseco. É mais intrinseco. Então, a gente tem que monetarizar mesmo. Agora, como monetarizar de uma maneira saudável, em que eu me respeito, respeito os meus valores, desenvolvo as minhas habilidades, desenvolvo as habilidades do meu time, não é? É... O dinheiro é um conjunto de resultadinhos positivos, né? Exato. Não é... Exato. Uma sova. Uma sova. É, até na consultoria a gente estuda muito isso. Qual o resultado que a consultoria vai dar? Ela vai dar N resultados, né? Ou não. Agora, se o resultado final financeiro está falando, a sua empresa é responsável por esse resultado financeiro. Nós somos responsáveis pelos mini resultados também. Mas, tanto que o coach, enquanto na consultoria, a nossa experiência diz. Todas as vezes que a gente trilhou o caminho direitinho... A probabilidade aumentou. Só para não falar que sempre deu resultado. É, tudo bem. Aumentou bastante. Não gosto sempre de prometer isso, mas que é verdade. Mas, mesmo no meio corporativo, quando a gente fala em coaching, há, sim, empresas que querem aumento de performance das equipes, aumento de faturamento, sim. E aí, você vai estudar essas viabilidades. Só que você tem que ver exatamente isso, né, Ricardo? Porque eu acho que, às vezes, a gente, a gente, não a gente, diz que tem ferramentas, mas quem não tem condições de analisar, ela acaba se perdendo, porque ela não consegue, ela não tem parâmetros para essa avaliação. Você diria que as pessoas, na maioria das vezes, são as âncoras dos próprios negócios, assim? Elas seguram as próprias... Eu acredito, me desculpa, mas eu acredito que é o grande responsável, sim. É o grande responsável, sim. No caso da odontologia, é até tipo... Porque a gente começa o livro, né, o livro que a gente fez com o seu negócio de odontologia, na primeira página, eu relato exatamente um médico que me perguntou qual é a maior dificuldade que enfrentava em consultoria. Você. Você tem a maior dificuldade. Exatamente. Então, isso que levou a gente a trazer um pouco... Exatamente isso, que é entender a importância disso, porque eu já até te relato, hein? Eu também, como gestora, tive dificuldades e inúmeras vezes eu fui ver que a responsabilidade era minha e não da minha equipe. Depois eu fui entender isso. Eram habilidades minhas que precisavam ser desenvolvidas. Eu precisava entender aquilo como um negócio. Eu tinha que agir como empresária. E eu fico esperando que o meu colaborador já entenda isso. Nem eu entendia. Aí a consultoria vem e traz as ferramentas mais efetivas, que tudo que a gente traz para o nosso cliente são comprovadamente o que se usa. Não há segredo. Não há segredo. Não há segredo. Agora, tem que ser feito. Não há segredo. Tem que ser feito. Não sendo segredo, não quer dizer que é simples ou fácil. Não, nada é, nada é. Mas eu acredito que quando as pessoas desejam de fato, elas conseguem. Como que é o coaching? Como é que, quais são as... A gente colocou aqui na Altera, a gente definiu três, né? A gente definiu três. O coaching na etapa inicial de diagnóstico, quando os nossos clientes não sabem exatamente o que eles querem, se eles querem investir, abrir um novo negócio. É o que a gente chama de Life Professional. É, o Life Professional, que é exatamente definido. Então, como equilibrar a vida profissional e pessoal de acordo com os interesses globais dele, para que a consultoria seja efetiva nesse sentido e forneça as ferramentas. No coaching agnóstico, que também é a Professional, né? Ou até a Líder, o Líder Coach, que é ou para desenvolvimento de habilidades do líder, né, da pessoa que vai comandar essa equipe. Caso que a gente vê que as pessoas saíram de um consultório, de uma quinta pequena e já... Ou onde ali, realmente... Relação de sócios. Relação de sócios. Ou ali onde a gente percebe que realmente isso vai ser fundamental. Que ele abraça o processo, né? Que ele entenda o processo pelo qual vai passar, esteja preparado e assuma as responsabilidades. Então, esse é um momento muito importante. E o outro modelo é o Team Coaching, que é exatamente a parte de treinamento e desenvolvimento de equipes. De equipes. Mas que precisa estar com tudo estruturado. É um sacauro. É isso. Em um outro momento, que é exatamente depois. Treinado o Líder, implementado em todo o sistema de gestão de pessoas e processos. Enfim. O nosso tripé lá da qualidade todo implantado e tal. Aí a gente vai trabalhar, então, a equipe no sentido de unificar os valores, a missão, a visão e estimular. Existem trabalhos que mostram que equipes treinadas, além do treinamento específico, submetidas ao coaching, elas têm uma assimilação e uma reprodução daqueles modelos muito maior ao longo do tempo do que simplesmente treinadas. Da parte técnica. Da parte técnica, é. Então, que pessoas treinadas, simplesmente treinadas, eu, se não me engano, acho que elas esquecem. Ao longo do tempo, rapidamente, elas absorvem o que leva aquele cansaço dos treinamentos de equipes, eu tenho que ficar sempre repetindo. Isso, né? Isso a gente fechou o dia todo no consultório, né? Então, o pontinho acaba sendo mais efetivo no sentido de também promover a liderança, a mudança de comportamento e a performance das nossas equipes. E o método, como é que é? Uma sessão, duas sessões, três sessões? Como que... Eu sei, né? Mas eu vou falar pra vocês como é que é. Primeiro, a gente oferece uma sessão experimental, que é fundamental pra que a pessoa também confie, entenda o que é, né? Então, eu faço a educação pro coach, eu faço a apresentação e já ensino um processo até pra identificar melhor quais são as necessidades desse cliente. Essa sessão é experimental, gratuita. Eu realmente ofereço porque isso também favorece muito o trabalho depois. E depois, quando os clientes já estão com a gente na consultoria, a gente já encaminhou, a gente às vezes até... Mas normalmente eu faço, mas normalmente eu tava fazendo... Isso pode ser a distância. Isso pode ser a distância. De uma noite... Skype, de uma noite de Skype. E nos demais processos, eu faço então a primeira sessão e a última sessão presenciais, que é pro início do processo, conhecer também a empresa, como todas as coisas acontecem, e a finalização, e depois oito sessões à distância. Então, a primeira e a última em loco... Isso, são dez sessões ao todo, a primeira e a última em loco, as demais às distâncias, a menos que o cliente fale, não, gostaria de fazer mais uma em loco, não vejo nenhum problema. Mas aí fica a critério. O processo tem funcionado muito bem isso, os resultados têm sido muito efetivos. E no caso do Team Coaching só, que a gente faz com a equipe, aí são treinamentos presenciais, aí sim, três treinamentos. São três sessões de dias inteiros em loco. É, só o Team Coaching que tem. Gente, o que eu posso dizer aqui do coaching é que realmente, depois que a gente, essa metodologia de treinamento, de capacitação das pessoas, entrou no cenário, né, de uma maneira lógica, como todo serviço tem coisas bem feitas, tem coisas mal feitas, né, a gente tem que saber, né, tem dentistas bons, dentistas ruim, tem coaching bom, tem coaching ruim também. Mas sendo bem executado, sendo bem feita, os resultados que nós tivemos aqui realmente foram fantásticos. As pessoas que passaram pelo coaching antes de iniciar o trabalho de consultoria foram, mostraram uma disposição, né, uma tesão, uma tesão. Uma tesão, né, uma tesão muito maior ao processo. Que facilitam muito o trabalho dos consultores. Eu acho que dentro do hotel, os que estão mais gratos à Miriam, não são nem os clientes, são os próprios consultores que tiveram uma vida mais fácil. A gente fala que a Miriam amassa, né, amacia a carne para a gente poder trabalhar. Então, realmente, é muito efetivo. Se você está com uma dúvida, se você está querendo entender melhor o que fazer, se você está naquela coisa da Neuras, do casal, comprar uma bicicleta, eu acho que é bem cabido, acho que é bem encaixado para essa necessidade. A Miriam, ela está dentro do Altera com a gente. Ela é... Sempre. E os dados dela estão aqui. Vocês podem entrar em contato com ela pelo Altera ou vocês podem entrar em contato direto com ela. Está tudo aqui embaixo, né, Miriam? É isso aí. É só ligar e marcar uma consultinha com ela e ela vai passar para vocês. Mas o papo fica mais fácil de entender. Porque o coaching, ele, de modo geral, ele é até uma coisa simples. Mas compreender os benefícios disso é muito importante. Então, espero vocês. Valeu, até mais. Obrigada. Beijos. 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 Tchau, tchau.